Aleluia Os irmãos louvando Buscai Aleluia Aleluia Adore, igreja Aleluia 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 Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Declare seu amor Aleluia 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 Só Jesus é o rei dos reis e também o meu Senhor Ele é o Deus forte, Ele é o grande eu sou Sua força é ilimitada, desde os céus, a terra e o mar O veremos como Ele é e assim vamos cantar Aleluia! 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 Aleluia Aleluia